Fala galera que nos acompanha ao vivo nessa noite de domingo, como é que vocês estão? Então, vão chegando aí, vão sentando o dedo no like, vamos aqui dar uns 15 segunhinhos para todo mundo entrar, porque hoje a noite está repleta de lives, nós vamos falar sobre a prova da PF, tanto de delegado quanto de agente e escrivão, vamos falar sobre a peça, vamos falar um bocado de coisa aí, eu vou fazer essa primeira live com o professor Paulo Furtado, meu amigo Paulo Furtado, a gente vai falar primeiro da parte de direito penal de delegado, depois a parte de direito penal de investigador, depois eu vou fazer live com o Luiz Carlos Figueiredo para a gente falar de processo penal aqui com vocês, depois eu vou voltar com o Paulo Furtado para a gente falar especificamente da peça e das questões discursivas, então tem muita coisa para ser tratada na noite de hoje, eu já vi que o Paulinho entrou aí, eu já vou trazer o Paulinho para a transmissão, e antes da gente começar a tratar as questões, eu quero fazer algumas considerações iniciais aqui, mas deixa eu botar lá o Paulo Furtado aqui, eu posso fazer as considerações iniciais e a gente possa começar a fazer as questões, eu convidei o Paulinho, porque a gente sempre aqui no Jus21, sempre que tem prova, a gente trabalha junto, eu e o Paulo, eu e o Luiz, eu e o Faze, a gente está sempre discutindo e dividindo tarefas aqui, opa, acabou de entrar, boa noite Paulinho, seja bem-vindo. Boa noite meu patrão, tranquilo? Tranquilo, graças a Deus, obrigado pela parceria aí de sempre. Paulinho, só antes da gente começar a fazer as questões de penal aqui, me dá dois minutinhos que eu quero fazer algumas considerações iniciais para a turma, beleza? E você que está chegando agora vai sentando o dedo no lado. Pessoal, a primeira consideração é a seguinte, nós vamos começar fazendo as questões de direito penal de delegado, que foi a prova da manhã. Por que é que nós não nos manifestamos no intervalo da manhã para a tarde? Por dois motivos. Primeiro, quem fez prova de delta objetiva de manhã, ia fazer a parte mais pesada que era a discursiva no período da tarde. Nós não queríamos gerar nenhum tipo de ansiedade, a gente sabe como o psicológico do candidato fica abalado nesse momento, então de repente a gente chega aqui, acertou isso, errou isso, isso poderia atrapalhar muito o psicológico do candidato para a de tarde. Então a gente preferiu ficar na nossa, esperar ali todo mundo já terminar a prova, faltam poucos minutos para terminar o tempo máximo para a discursiva de delta, para que ninguém se sentisse ali nem pressionado, nem ansioso, quem quer que seja. Segundo, a prova de delegado é uma prova muito complexa, então a gente vai dividir a análise aqui por partes, a gente vai fazer primeiro penal, depois processo penal, depois eu vou fazer uma outra live com o Paulinho, onde ele vai falar da peça prática e profissional, tudo indica que a peça está aí, psilíteres, a aula dele de 2021 e o livro dele da editora dos pódios, eu vou falar das questões discursivas com vocês, então a gente vai fazer tudo paulatinamente. Já quero antecipar a vocês que a prova de delta foi muito em cima daquilo que se espera de um concurso para a polícia, questões muito atualizadas, questões muito contextualizadas, mas a prova de agente, no que tange à parte de direito, eu achei horrível, eu achei apocalíptica, fizeram uma prova para agente de polícia, onde quase nada de direito caiu, o que tem que ser muito bom em formato, em matemática, em raciocínio lógico, parecia prova para engenheiro de TI, mas nós vamos conversar isso a posterior, tá bom? E só uma última informação, as questões, elas são as mesmas para todo mundo, só que ela muda a ordem, então como nós não sabemos qual é a ordem das questões que você fez, nós vamos ler o enunciado e aí nós vamos dizer se, no nosso entendimento, aquele enunciado é certo ou errado, eu não tenho como dar o símbolo dele, então nós vamos ler o enunciado e a gente vai dizer se o enunciado é certo ou errado, ok? Combinado, então vamos lá, na prova que nós temos em mãos aqui, as questões de penal, elas começam na questão de número 52, eu vou fazer uma, Paulo faz outra e assim a gente vai matando as questões, claro que são rápidas considerações, só são considerações iniciais. A questão do número 52 diz, a adoção de sistema de vigilância realizada por monitoramento eletrônico, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto, isso está correto, isso está verdadeiro, inclusive isso é jurisprudência remansosa, consolidada em face de STJ e de STF, se você tem sistema de CRTV, que são sistemas de câmeras, aquele sistema de monitoramento de proximidade lá de imãs magnéticos, são aqueles imãzinhos que botam, ou qualquer outro tipo de sistema de vigilância, inclusive vigilância pessoal, isso por si só é um dificultador do furto, mas não é elemento suficiente para tornar o crime impossível. Então, na questão que falava, que a adoção do sistema de vigilância realizada por monitoramento eletrônico, não torna impossível a configuração do crime de furto, o nosso cabarito é correto. Paulinho? 53 aqui, em se tratando do crime de falsidade ideológica, o prazo prescricional se reinicia com a eventual reiteração de seus efeitos. Não, pessoal, STJ decidiu, sobretudo recentemente, 2020, logo é antes da saída do edital, que o prazo prescricional do crime de falsidade ideológica se dá com um momento consumativo. Trata-se de um crime formal e instantâneo. Não há a falar em permanência do crime de falsidade ideológica. Então, o cabarito aqui é errado. Inclusive, você falou isso na aula de véspera, se eu não me engano, na quarta-feira. E falei da 54 também. Então, comenta aí a 54 também. Comenta as 54 também. O furto qualificado impede o reconhecimento do princípio da insignificância. Isso é uma regra. Em 2020, tanto o STJ quanto o STF decidiu que, quando o furto fosse qualificado pelo concurso de agentes, poderia, sim, admitir-se o princípio da insignificância. Então, esta assertiva aqui é errada. Por quê? Porque não impede o reconhecimento do princípio da insignificância nos termos da jurisprudência mais atual do STJ e do STF, a decisão que iniciou esse julgado foi em maio de 2020, ou seja, um pouquinho antes do lançamento da edital da PF. Então, está equivocado aí. A assertiva é errada. Por isso que a gente sempre bate na tecla da importância de você assistir, você que é nosso aluno aqui no Jus21, de assistir as aulas da semana de revisão. Porque você veja, as três primeiras questões, a do monitoramento do furto, a da falsidade ideológica e do furto qualificado, as três Paulinho tocou na aula de revisão. A gente chega na parte aí também do escala, vocês vão ver que o Lula falou praticamente de tudo. Então, daí o peso, daí a importância de você sempre estar com você, que é nosso aluno do Jus21, estar acompanhando as aulas de revisão. Questão de número 55, aqui no nosso modelo, é a questão que diz, O crime de redução à condição análoga de escravo, que é crime contra a liberdade individual, pode ocorrer independentemente da restrição à liberdade de locomoção do trabalhador. Correto. O delito de redução à condição análoga de escravo é crime de ação múltipla, é crime de conteúdo variado. Existem N condutas distintas que são elementares do tipo para fins de reconhecimento do delito. Então, por exemplo, você submeter o empregado a ser obrigado a trabalhar em local insalubre, local sem iluminação, sem condições de higiene, você lhe retirar os meios necessários de transporte, de chegada e saída, quando o local é erro, é difícil de acesso, pode caracterizar, sim, o delito. Então, é possível a caracterização do crime, ainda que não haja o tolimento em sentido estrito da liberdade do indivíduo. Basta que você prive do indivíduo a possibilidade de fazer cessar o seu contrato de trabalho e a sua prestação de serviço naquele caso concreto. Então, a 55 está correta. 56 eu vou fazer também, Paulinho, que a gente volta um outro, beleza? A 56 diz, em se tratando de crime de extorsão, não se admite a tentativa. Está errado. Extorsão é crime que admite tentativa de forma excepcional. Exemplo, uma extorsão via missiva, uma carta, uma mensagem, um telegrama, um e-mail, que seja interceptado antes de chegar ao seu destinatário. Isso é considerado como tentativa de extorsão. Isso é exemplo clássico, inclusive, da doutrina. Então, em que pese extorsão ser um crime formal, é possível, em situações particularizadas, a ocorrência de tentativa. Como o enunciado da questão diz, que não se admite tentativa em crime de extorsão, esse enunciado está errado. Está contigo? É, questão número 57. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a determinação da fixação da medida de segurança de internação em hospital de custódia ou em tratamento ambulatorial deve ser vinculada à gravidade do delito perpetrado. Pessoal, inobstante o artigo salvo melhor juiz 97 do Código Penal determinar que a questão do tratamento de custódia ou internação em hospital de custódia ou tratamento ambulatorial se dê em relação à pena de reclusão ou detenção, o STJ pacificou o entendimento, a terceira sessão pacificou o entendimento, salvo melhor juiz, em 2020, que deve se levar em consideração a periculosidade do agente também. Maio de 2020, Paulo. Maio de 2020. Maio de 2020. Não apenas a gravidade da infração, mas a periculosidade do agente. Então está errada. Beleza. E veja que a banca aqui pegou os julgados mais recentes, anteriores ao edital. Ela pegou aquilo que estava na peinha, julgado, antes de sair o edital. Questão 58. Na hipótese da prática de furto à residência, se a vítima não se encontrava no local e os autores desconheciam o fato de que ela era idosa, não se aplica a agravante relativa à idade da vítima ser idosa. Correto. Inclusive, nas nossas aulas aqui do projeto Delta PF, eu dou a parte de crimes em espécie, legislação, direito penal, parte especial, Paulinho dá a parte geral, eu trago exatamente esse julgado. Exatamente isso que está aqui na questão dos 58. Epsilíteres nós apresentamos na aula. Até porque, se você considerasse que há aumento de pena pelo fato da vítima ser idosa num contexto onde o agente delituoso não sabia e não tinha como saber de tal situação, isso seria imputação penal objetiva pura, o que não é admitido de forma nenhuma no nosso ordenamento jurídico. para que você possa imputar uma circunstância dessa natureza, seja como causa de aumento de pena na segunda fase ou na terceira fase da dosimetria, é preciso a demonstração do caso concreto que o agente sabia ou pelo menos era razoável presumir essa condição especial aplicável ao crime. Então, como aqui na questão diz que ele não sabia que a dona da casa era idosa e que não tinha ninguém na casa, óbvio, não se aplica a causa de aumento de pena, logo, o gabarito é correto. Vamos lá, próxima questão. 59. 59. Na de implemento da pena de multa não obsta a extinção da punibilidade do apenado. Isso. Vamos lá, pessoal. Essa questão, ela está errada porque obsta, sim, a extinção da punibilidade. Nós tínhamos a jurisprudência tranquila do STJ outrora dizendo que impedia, sim, a extinção, ou seja, não obstava, melhor dizendo. O STF trouxe uma decisão em 2019 e o STJ se curvou ao entendimento do STF. Agora, em 2020, também. Ou seja, o inadimplemento da pena de multa obsta, sim, a extinção da punibilidade do apenado. Então, está errada a questão 59. Questão de número 60, no nosso modelo aqui diz o acórdão confirmatório da condenação interrompe a prescrição. Correto. É uma questão que vessa sobre os intervalos interruptivos da prescrição enquanto causa extintiva da punibilidade. Aí é letra de lei, é previsão taxativa do finalzinho da parte heral do Código Penal. São os intervalos interruptivos, ou seja, aqueles que zeram a contagem do prazo prescricional, mais comuns que nós temos. Recebimento da denúncia ou da queixa, interrompo. Prolação da sentença condenatória, interrompe. Depois, se houver eventual recurso, a prolação do acórdão confirmatório da sentença, interrompe também. Então, eu tenho aqui uma das hipóteses mais clássicas de causa interruptiva de prescrição, ou seja, de zerar a contar do prazo prescricional e recomeçar a contar a prescrição. Galera do Projeto Mil, é por isso que a gente deu de bônus para vocês aqui no Jus 21, o modo inteiro de prescrição para vocês, justamente para quando aparecer um negócio desse, vocês não terem a menor dúvida. Então, aí na nossa questão que fala sobre prescrição, que diz, o acordo confirmatório da condenação interrompe a prescrição, o gabarito é correto. meia um, conforme a autoria de escritório, tanto a gente que dá a ordem como que cumpre, respondem pelo tipo penal. Autoria de escritório, capitaneada é pelo Raul Eugênio Zaffaroni, é exatamente nas grandes organizações criminosas, é o indivíduo que ele tem o comando da situação, por óbvio, tanto ele quanto os demais respondem pelo tipo penal. Não vamos confundir com aquelas modalidades de autoria imediata em que o agente não é punível ou por ausência de conduta ou por ausência de culpabilidade. No caso da coação irresistível, no caso do erro de tipo determinado por um terceiro, aqui, tanto o autor de escritório quanto os demais respondem pelo mesmo tipo penal. Então, está correta a meia um. Lula, Luiz Carlos já está por aqui. Quando a gente terminar aqui, daqui a pouco o Luiz entra para falar do processo penal. Um abraço, Luiz. Lembrando, Paulinho, que nessa meia um aí o pessoal chama também de autor de birô, né? Tem uma expressão que lá fala o autor de birô seria a mesma coisa aí. A próxima questão, se eu não pedir aqui a sequência, você fez a questão 61, então a questão é a 62, que diz o dolo eventual é incompatível com a tentativa. Está errado. isso é jurisprudência remissosa, isso é jurisprudência consolidada, o dolo eventual admite modalidade tentada. Sabe onde é muito comum os tribunais reconhecerem tentativa em dolo eventual? No caso dos acidentes de trânsito com vítima, quando o condutor extrapola demais o risco, quando o condutor exacerba o risco e aí há uma desnaturação do crime de trânsito e uma tipificação do crime à luz do Código Penal. Então você tem inúmeros julgados dizendo que é possível sim tentativa em dolo eventual. Como o enunciado diz aqui que o dolo eventual é incompatível com a tentativa, está errado. Ô Paulinho, só um parêntese, é por isso que nas aulas a gente bate tanto, tanto você na parte geral quanto eu na parte especial, a gente bate tanto nessa história pessoal hoje com a prova de delegado. Quem sabe a lei decorada não passa porque você veja que isso aqui é a lei submetida à jurisprudência, a lei submetida à jurisprudência. Submetida bem assim, né? Bem assim. É aquela história. Por isso que a gente bate tanto em jurisprudência. Quem não tiver atuado na jurisprudência se arromba um negócio desse, né? Está contigo, amigo. Acho que meia três agora. Meia três. A consciência atual da ilicitude é elemento do dolo conforme a teoria finalista da ação. Não, pessoal. A teoria finalista o dolo e a culpa integra a tipicidade, integra a conduta, são elementos da conduta, deixando lá a culpabilidade chamada culpabilidade vazia meramente com os elementos normativos, imputabilidade, consciência potencial da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Essa foi tranquilíssima. Então, ela está equivocada, errada. Essa foi a dada, né? Essa foi a questão dada que a banca deu. Questão de número 64. A conduta humana voluntária é irrelevante para a configuração do crime culposo. Isso está errado. E aqui foi uma pegadinha da banca. Porque as pessoas quando pensam assim, conduta voluntária associam automaticamente ao dolo. Não. como é? A vontade. Eu sempre digo nas minhas aulas, não confunda voluntária com vontade. Com vontade, exatamente. Isso caiu também, só uma questão que eu estou lembrando agora, caiu para a delegada de polícia de São Paulo, Algo Néstor, uma questão igualzinha a essa, perguntando se no crime culposo havia conduta voluntária. Muita gente acha que não há. Tem que ter conduta voluntária. não terá vontade, porque no crime culposo você dá causa ao resultado sem querer, porque foi imperito, imprudente ou negligente. Mas o que é a voluntariedade? É a capacidade de você agir livremente com os seus atos. Você pode agir livremente por dolo, desejando, querendo, assumindo o risco, e você pode agir livremente por culpa, sendo imperito, imprudente ou negligente. Por exemplo, se o indivíduo estiver segurando a minha mão e me forçando a acionar o ciclá, o gatilho de um revólver 38 para matar alguém, não haveria voluntariedade da minha parte. Eu estaria submetido a uma coação física e irresistível que elimina a própria tipicidade. Ou então, se alguém tivesse com a minha família sobre a mira de uma arma me obrigando a praticar uma conduta, não haveria voluntariedade da minha parte, porque eu estaria submetido a uma coação moral e irresistível que poderia gerar isenção de pena. Mas ter voluntariedade significa que o indivíduo é livre para agir. Se ele vai agir com dor ou se ele vai agir com culpa, é uma outra discussão, é uma outra análise. Mas todo crime presume voluntariedade. Então, como aqui na questão 64 está dizendo que é irrelevante para a caracterização do crime proposto, está errada a questão. Próximo, amigo. 65, a imputabilidade, é outra dada, a imputabilidade é a possibilidade de se atribuir a alguém a responsabilidade pela prática de uma infração penal. Corretíssimo, pessoal. Então, eu não acho que não tem nem que explicar muito tranquilo essa questão, que é exatamente um dos elementos formadores... É o conceito elementar da imputabilidade, né? Os elementos formadores da culpabilidade. 66, essa foi a 65, 66. Um médico em hospital particular conveniado ao Sistema Único de Saúde pode ser equiparado a funcionário público para fins de responsabilização penal? Está correto. Outro exemplo clássico que a gente bate muito nas nossas aulas aqui quando trata do conceito de funcionário público para fins penais e, inclusive, isso é entendimento consolidado da jurisprudência. O médico de hospital particular que esteja naquele momento trabalhando em atendimento conveniado ao Sistema Único de Saúde ele é equiparado a artigo 327 parágrafo 1º do Código Penal a funcionário público e, portanto, pode praticar compulsão, compulsão passiva, pré-evaricação, dentre outros crimes funcionais. Então, o enunciado está verdadeiro. 67. O pagamento do tributo devido extingue a punibilidade do crime desse caminho errado. Inobstante haver uma equiparação quanto à aplicação do princípio da significância, tem jurisprudência do STJ afirmando que não vem a extinguir a punibilidade quando há o pagamento do tributo no que se refere ao crime desse caminho que é o 334 do Código Penal. Lembrando que descaminho não é crime tributário, descaminho é crime de particular contra a administração. É tanto que a súmula vinculante 24 sequer se aplica ao delito desse caminho. Questão de número 68 no nosso modelo diz na hipótese de peculato doloso o ressacimento do dano exclui a punibilidade. Isso está errado. Isso acontece apenas no peculato culposo e se o ressacimento integral do dano por parte do funcionário público ocorrer antes da sentença irrecorrível, antes da sentença transitar julgada. Aqui é aquela clássica questão que a gente sempre fala, né Paulo? O parágrafo terceiro do artigo 312 do Código Penal ele se refere ao artigo ao parágrafo anterior. O parágrafo terceiro do 312 começa dizendo assim na hipótese do parágrafo anterior que o parágrafo anterior é peculato culposo. Logo, a extinção da punibilidade pelo pagamento do prejuízo que o Estado sofreu só extingue a punibilidade do peculato culposo e se ocorrer até o momento que antecede o trânsito em julgado na sentença. Então, está falso, está errada essa 68. 69. A fuga do réu após a ordem de parada dos policiais para abordagem configura crime de desobediência. Pessoal, julgado recentíssimo beirando ali a véspera do edital do STJ que afirmou no seguinte sentido que fuga de réu sim configura crime de desobediência quando eram policiais militares fardados, fizeram abordagem e a pessoa e a pessoa não obedeceu e fugou na ocasião. Então, o gabarito aqui é certo. Fuga do réu após a ordem de parada configura crime de desobediência. Questão de número 70 do nosso modelo. o crime de facilitação de contrabando e de descaminho que é crime de funcionário público contra a administração se consuma com a efetiva facilitação não sendo necessária a consumação do contrabando e do descaminho. Isso aqui está correto, isso aqui está verdadeiro. Facilitação de contrabando e descaminho é crime formal ou seja, no momento em que o funcionário público com a infração do seu dever de ofício cria condições permissivas ou favoráveis a que terceiro pratique contrabando ou descaminho já houve a consumação do delito funcional. Se o contrabando ou descaminho vai acontecer é exaurimento do crime funcional e elemento de caracterização do crime do particular contra a administração. Mas o funcionário público na hora que ele criou a facilidade do delito já se consumou. Então está correto, está verdadeiro essa questão. Paulo? 71. O crime de moeda falsa é incompatível com o instituto do arrependimento posterior. Verdadeiríssimo. Falei isso sobretudo na nossa revisão do juiz 21. O arrependimento posterior do artigo 16 na linha do STJ e do STF é compatível com crimes com essência patrimonial e o crime de moeda falsa dos termos do artigo 2819 é um crime contra a fé pública logo incompatível com o arrependimento posterior. Perfeito. Questão nem pode arrependimento posterior nem pode insignificância também, né? Exatamente. Delito de moeda falsa. 72. O advogado do réu pode vir a responder pelo crime de falso testemunho na hipótese de induzir a testemunha a prestar determinado depoimento. Correto. Muita gente aqui, Paulo, acho que deve ter caído nessa questão se não se atentou que está falando de testemunho e não de réu. A jurisprudência é uníssona no sentido de que o advogado que orienta o réu a mentir não pratica nenhum tipo de crime, até porque o réu mentindo não é crime. Agora, o advogado que orienta testemunha a mentira em juízo, ele pode, sim, segundo o STJ, responder pelo falso testemunho na modalidade partícipe, porque falso testemunho é crime de mão própria, então não admite com a autoria, mas admite participação. Se você cair nessa questão, o Bizzu estava aí, ele está induzindo testemunha a mentir, induzir testemunha a mentir caracteriza participação no crime de falso testemunho, então está correto essa questão número 72. 73, Paulo. 73, polêmica, mas vou explicar direitinho aqui, o indivíduo foragido do sistema carcerário que utiliza carteira de identidade falsa perante autoridade policial para evitar ser preso pratica crime de falsa identidade. Está errado. Salve o melhor juiz, assuma 522, né, Giovanni? 522 do STJ. 522 diz que o indivíduo que se atribui falsamente para evitar uma prisão, ele comete crime, a conduta dele é típica, configurando assim a falsa identidade. Porém, pessoal, aqui está a questão muito clara dizendo que ele utiliza carteira de identidade falsa. O indivíduo que usa a carteira de identidade falsa não responde pelo crime de falsa identidade 307, mas o artigo 304, que é o crime de uso de documento falso. Por isso que a 73 está equivocada. Deixa eu fazer um adendo aqui, Paulo, inclusive, quando nós pegamos essa questão, eu e o Paulinho, a gente discutiu muito sobre ela, por quê? Porque a impressão que dá é que a banca não foi técnica aqui, né? A impressão que dá é que a banca quer que você marque essa questão como verdadeira. Só que assim, nós temos que ser o mais técnico possível. E eu não vou mentir, eu ainda disse, Paulinho, mas será que não é a intenção da banca? Que é, pode ouvir, só se a banca não estivesse sendo técnica. Eu disse, não, então não tem o que discutir. Nós não podemos nos permitir não sermos o mais técnico possível. É por isso que o gabarito dessa questão está errado. Acho que essa questão vai dar polêmica, dependendo de como vier o gabarito. Se o Sebrás puder essa questão como correta, talvez seja uma questão que já é polêmica, mas eu e o Paulo, a gente chegou com um senso que está errado só pelo final, né? Só pelo crime. Ele fala crime, nomeores, falsa identidade, existe o crime. E não seria, seria, não, ele é roubado como se ele tivesse indicado o artigo errado. Ele botou o 307 quando era o 304. Se ele colocasse crime de uso de documento falso, correto, mas crime de falsa identidade é um tipo penal específico. Beleza. E para finalizar aqui a parte de penal nesse modelo, questão 74, que diz, o funcionário público que faz a afirmação falsa em procedimento de autorização ou de licenciamento ambiental, não responde por falsidade ideológica, crime do Código Penal, porque existe crime específico na lei 9605. Está correto? É o artigo 66 da lei dos crimes ambientais. Está correto? Com isso, nós exaurimos a parte de penal de delta, tá bom? Só antes de eu chamar o Luiz Carlos Figueiredo aqui para nós tratarmos a parte de processo penal, que aí o Paulinho vai sair, vai ver se já chegou a peça de delegado. Chegou para mim, eu estava até aqui agoniado, perdendo até a questão. Pronto, então, vamos rapidamente. Então, eu faço o seguinte, Paulo, eu faço aqui processo penal com o Luiz, vai lá ver a peça de delta, quando eu terminar com o Luiz, eu derruba a live, te chamo no privado para a gente trocar a ideia sobre a peça e aí a gente entra no, pode ser? Fechado, fechado. Valeu, Paulinho. Deixa eu chamar o Luiz Carlos então, para a gente falar um pouco aqui. Tchau, Paulo. Daqui a pouco, se pode fazer de novo. Deixa o Paulo sair da transmissão. Derruba aí, Paulinho. Paulinho saiu. Deixa eu ver aqui. Trazer o Luiz Carlos aqui para a transmissão. Lula, entra aí, Lula. Fala, Giovanni Moraes. Eu estou só tentando tirar o Paulo frutado aqui do vídeo, mas não estou conseguindo aqui. Pronto. Agora, agora, Paulinho saiu. Como é que está, Lula? Boa noite, meu patrão. Seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez pela grande parceria aí. Lula, primeiro, o que é que você achou das questões de processo penal da prova? Não vou mentir, eu não sei nem onde começa, não deu tempo, eu venho ainda não. Processo penal nesse modelo nosso aí está em qual? Agente, agente ou delegado? Não, delegado, delegado. Delegado começa no item 86. Pronto, então deixa eu ir para o item 86 que processo penal ficou todo com escargos. Essa bolsa que está acompanhando aí, o estúdio hoje é uma das nossas melhores alunas do 2021. Show de bola, show de bola. Lula, me diga aí, o que é que você achou de processo penal? Penal, eu estava dizendo antes aqui, você acompanhou, foi muita jurisprudência, STJ e STF dando na veia aqui, não teve, pouquíssimas questões foram vendidas aí puras, a grandissíssima maioria foi jurisprudência, que processo foi assim também? Mesma coisa, viu? Teve, teve alternativa que a resposta era letra de lei, mas teve alternativa que você tinha que estar acompanhando os informativos do STJ, viu? Era informativo. E aí, Geovane, eu estou, eu estou vivendo um sentimento ambíguo hoje. Estou triste porque o esporte perdeu o campeonato pernambucano, estou arretado aqui, já chamei um monte de palavrão, até palavrão que eu não conhecia, eu chamei. Mas, doutra banda, estou extremamente feliz porque tudo, repito, tudo o que caiu na prova ou foi objeto do nosso curso regular ou foi tema da nossa revisão. teve coisa, Geovane, teve coisa que caiu no aulão PRF, coisa que a gente falou lá do PRF na segunda-feira da semana passada e teve coisa que eu falei no aulão da terça, aquela questão de ação controlada que eu bati muito, caiu, questão de prisão, liberdade provisória, caiu competência. Então, quando a gente vê uma prova dessa, sabe aquela história? a gente fica com a sensação de dever, a sensação de dever cumprido, sabe? Porque, assim, o que a gente falou, graças a Deus, caiu. Infelizmente, em alfa foi muito atípico, a prova para a gente e Silvão foi atípico, quase não caiu nada no processo penal nem direito penal, parecia prova para TI, né? Para a contabilidade e informática. Bom, mas vamos lá, vamos tratar de delegado então Lula, como são vários modelos diferentes, são cinco modelos de prova diferentes, eu vou pedir a você que num modelo que está todo mundo aqui no Rio de Janeiro trabalhando, você leia o enunciado da questão e diga rapidamente aí o porquê certo e errado. Veja só, a questão que eu tenho aqui, o modelo de prova que eu tenho aqui, tem um texto antes do item, tá? O texto diz assim, José, réu primário, Luiz Carlos, manda um abraço para a turma de Glória do Goitá, da turma do fórum, um abraço para a turma do fórum de Glória do Goitá, um beijo e um abraço, beijo para quem for de beijo e abraço para quem for de abraço, veja, José, réu primário, foi preso em flagrante e acusado de ter praticado crime doloso punido com reclusão de no máximo quatro anos. Veja como eu faço questão de bater nisso aí. Na audiência de custódia, o juiz decretou a prisão preventiva de ofício, ei, eu falei isso na revisão, ó. No entanto, a defesa de José solicitou em seguida a reconsideração da decisão com base no argumento de que a conduta do preso era atípica. O juiz acatou a tese e relaxou a prisão, certo? Considerando a situação hipotética, julgo os itens a seguir subsequentes. Julgo os itens subsequentes. Diz assim o item 86. Devido à pena prevista para o crime praticado por José, delegados ficam vedados de arbitrar fiança. Falso. Por quê? Porque o artigo 322 do CPP diz que o delegado ele pode em regra arbitrar fiança para crimes cuja pena máxima não extrapole quatro anos. E o enunciado da questão está dizendo que a pena máxima desse crime era de até quatro anos. Então ele poderia, a única situação em que um crime tem pena máxima inferior a quatro anos e o delegado não pode arbitrar fiança, é o artigo 24A da lei Maria da Penha que não é o caso aqui que é o crime de descumprimento de medida protetiva mas isso é exceção. Ele está trabalhando com a regra. Então o item 6 é errado. O item 87. Em se tratando de crime praticado por José admite-se a decretação da prisão preventiva. Decretação não. Sabe por quê? Porque o artigo 313 inciso 1 diz que são crimes dolosos com pena máxima superior a quatro anos e ele está falando até quatro anos. Meu Deus do céu. Se o aluno do juiz 21 errou isso aí errou porque quis porque a gente bate 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 nisso diretamente. Então é errado também. Aí vem o 88. A decisão do juiz que relaxou a prisão por entender que a conduta de José havia sido atípica não faz coisa julgada. Veja, falei na revisão quando se trata de atipicidade da conduta e extinção da punibilidade não é veja, não é possível digamos assim desarquivamento de inquérito policial com novas provas porque novas provas não vai adiantar de nada. Mas aqui é outra coisa. Essa cognição aqui, Geovane, na audiência de custódia é uma cognição sumária. É uma cognição perfunctória. ele pode até entender naquele momento que é atípico, mas irão transcorrer investigações, não é verdade? E no curso da investigação pode acontecer da autoridade policial entender por bem que de fato a conduta é típica porque o que o juiz analisou aí na audiência de custódia não é o mérito. É o que eu ia dizer, a audiência de custódia não se detiva para o mérito. é se validado do procedimento flagrancial, né? Se houve algum excesso por parte da autoridade policial e se há necessidade da... Medidas cauteladas. Fora isso, incursão no mérito não tem. Até porque no curso da investigação pode-se entender que a conduta de fato era típica o Ministério Público oferecer denúncia e o juiz receber. Então, está certo esse item. E o item 89 diz assim, nessa situação, a primeira decisão do juiz singular, nessa decisão, a primeira decisão foi regular, já que os tribunais superiores têm admitido de ofício a conversão da prisão preventiva e prisão em flagrante. Meu Deus! Eu falei isso. Isso aí, ó, isso não está na lei. Isso é jurisprudência. Eu falei isso no aulão nosso, na nossa revisão, dizendo, pessoal, a quinta turma tem um entendimento. a sexta turma tinha outro, sendo que a terceira sessão do STJ unificou. Não pode ter conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva de ofício. Ou o Ministério Público pede, ou o delegado representa quando encaminhar o APFD, que não é comum. Eu até disse, eu até disse, isso até enfraquece a... É, no final das contas quem vai decidir quem vai ficar preso é o delegado é o promotor, porque se eles não pedirem, o juiz vai ter que sobrar. Mas até o promotor, porque o delegado não tem costume de pedir, pugnar por prisão preventiva, né? Eu converso muito com um desembargador daqui de Pernambuco, que eu vou reservar o nome dele, mas é um grande amigo, que eu digo assim, olha, doutor, quando o delegado faz o APFD e manda um apartado requerimento de prisão preventiva, é porque nem ele mesmo está seguro de que o flagrante dele foi legal. Alguma coisa... Isso não é comum. São raras as vezes que isso acontece. Mas vamos embora. Aí, olha o enunciado da próxima... do próximo... Então, só para o pessoal registrar, o 89 está errada. Errada. Não pode ter de ofício. Aí vem o próximo item aqui, Giovanni. Veja, deixa eu ver se o meu computador está meio feioso aqui, mas vamos lá. Considerando a posição dos tribunais superiores em relação à competência criminal, julga os itens subsequentes. Me diga uma coisa, precisa dizer mais alguma coisa que o aluno que vai fazer uma prova dessa precisa conhecer jurisprudência. Precisa dizer... Se o item está dizendo, considerando a posição dos tribunais superiores, é porque ele quer jurisprudência, Marquinhos. Não é não? E aí vem, né? Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime de redução à condição nova de escravo. Você fala isso até da mandouro. Perfeito. É o artigo 109, inciso 6 da Constituição da República. Está certinho. Perfeito. Aí, outro item. Em regra... Isso. Não, já está aí. Pode continuar. Eu ia ler para você. Mas já está aí. Em regra, cabe à Justiça Federal processar e julgar crime contra meio ambiente falso. Oxe, isso é o que eu mais tenho lá na minha vara criminal. Vários TCOs e várias ações penais quando, evidentemente, a pena máxima do crime passa de dois anos. Inclusive, tinha uma súmula, Geovani, que era a súmula 91, que há muito tempo foi cancelada. Mas crime contra meio ambiente é a regra da Justiça Estadual. Falso. Salvo? É. A excessividade é ofender diretamente bem serviço e interesse da União. Interesse da União e a Empresa Pública e a Autarquia. Mas o cara foi lá e derrubou um pau-brasil que estava na rua da casa dele para que você arretou? É. Tem muito assim, local, por exemplo, a comarca que eu trabalho e tem muita mata. Aí o pessoal vai e rio, aí vai assorear o rio, sabe? Dragar rio de forma irregular. Acontece muito. Veja. Compete a Justiça Federal processar e julgar crime de disponibilizar ou adquirir material pornográfico que envolva criança ou adolescente praticado por meio de troca de informação privada, como, por exemplo, conversa via aplicativo de mensagens ou chats de redes sociais. Exatamente. Isso aí é jurisprudência do STJ. Viu? Jurisprudência consolidadíssima do STJ. Tá? Beleza. Vamos para... Eita! Olha que massa! A próxima... A próxima... A próxima item aqui é provas. Tá? Provas. Aí o item é assim, ó. 93. Essa 93, eu confesso que eu estou com uma certa curiosidade de como eles vão apresentar o gabarito, viu? Eu entendo que ela está certa. Veja. A Ordem Judicial de Busca Domiciliar autoriza o acesso de dados armazenados no celular apreendidos pela autoridade policial. O que é que acontece, Giovanni? A jurisprudência hoje já consolidou o entendimento de que você pegar o celular do cara, por exemplo, numa situação flagrancial e devassar esse celular, essa prova é ilícita, porque dependeria de autorização judicial para poder fazer a extração de dados de Instagram, Facebook, WhatsApp. Contudo, há diversos julgados, a bola é um pouquinho dividida, mas há diversos julgados que se houver ordem de busca e apreensão, se houver ordem de busca e apreensão e o aparelho celular for apreendido no meio, pode fazer essa devassa. Muitas vezes, os delegados fazem uma nova representação para dizer olha, a gente pegou o celular na busca e apreensão, a gente que é devassado, não precisa. Então, tem julgado nesse sentido de que se há uma ordem de busca e apreensão antecedente apreendendo esses celulares, restaria dispensada uma ordem específica para extrair os dados dos celulares. Essa ordem aconteceria, por exemplo, no meio da rua em que pega o cara aí vê o celular dele e quer devassar. Eu acredito que o item está certo, viu? Eu posso dar uma opinião, Lula? Eu acho que esse aqui de processo penal vai ser aquele item que vai gerar controvérsia. Toda prova não tem um item de processo penal que gera controvérsia. Em penal, eu estava falando antes com o Paulo, em uma questão 73, a gente acha que vai dar pano para o mando para o povo brigado. Eu não vou mentir para você, não. Eu conheço o julgado como você também nos dois sentidos, de um lado e do outro. os mais recentes que eu tenho lido são no sentido que você colocou. Mas é bom a gente deixar esse registro aí que essa 93 é uma questão que vai dar para o mando. Eu deixei ela aqui, nas minhas anotações, eu deixei ela com asterisco. Mas, assim, na minha opinião, é correto. Nós somos velhos, não é que a gente só sabe fazer as coisas escrevendo. Vamos lá. a confissão do acusado não dispensa a realização do exame de corpo de delito nos crimes, nos casos de crimes não transeúdos. Certo, né? Por quê? Inclusive, é o texto da lei, né? No crime que deixa vestígios, o exame de corpo de delito direto ou indireto é indispensável não podendo ser sofrido pela confissão da confissão. Eu acho que é um 5.8, se eu não me engano. Um 5.8, perfeito. O que pode fazer essa supressão é a prova testemunhal, né? A confissão, não. Eita! 90 e quanto agora? 95. 95. Rapaz, rapaz, essa 95 aí, Geomani, eu falei na aula de terça. E sabe o que foi que eu falei? Rapaz, vocês estão achando que é conversa fiada minha? Vai no YouTube do Juiz 21 e vai assistir o meu alão que eu falei. Cuidado com o Beblec aí, que eu vi gente na internet dizendo que você viu a prova, viu? Cuidado com o Beblec da pele. Amanhã tem aparecido a notícia, magistrado do TJPR recebe o Beblec aí, tocar nessa prova, não? É nada, rapaz, é porque a gente está tão carimbado, eu e você, a gente tem uma estrada tão antiga que a gente já sabe os atais de uma prova dessa, né? Gente, tchau. Vê, o que foi que eu destaquei? É a história do perito nomeado, não é o perito oficial. Veja, na ausência de perito oficial, a perícia pode ser feita por duas pessoas idôneas, portadoras de curso superior, preferencialmente com habilitação técnica relacionada à natureza do exame, certo? E sabe qual foi? Eu ainda disse assim, pessoal, uma pegadinha que a gente pode fazer é tirar o preferencialmente e colocar exclusivamente. Eu sempre uso esse exemplo na sala de aula. Não é exclusivamente, é preferencialmente. Artigo 159, parágrafo 1º. É a figura do perito ad hoc que a gente chama no processo, né? Exatamente. Se eu não me engano, a lei diz assim, desculpe se eu estiver equivocado, as perícias serão feitas por perito oficial ou por nomino dois peritos nomeados obrigatoriamente entre pessoas portadoras de diploma de curso superior, preferentemente na área afim da perícia ser feita. Mais ou menos assim. O texto é isso. O texto é isso. Show de bola. Então está correto aí, entendeu o que discutir. 9 e meia. É nula a decisão judicial que indefere a... Nula a decisão judicial que indefere a oitiva das vítimas do crime arroladas pela defesa. Olha, meu amigo, veja só. Tanto a defesa técnica quanto a acusação podem arrolar a vítima para que sejam ouvidas. Então, o indeferimento da oitiva da vítima sem justificativa é nulo porque fere o... Veja, a defesa técnica pode querer ouvir a vítima por um motivo muito simples. A tese da vítima, a tese da defesa técnica pode ser negativa de autoria e a defesa pode dizer assim, não, eu quero que ela venha porque ela não vai reconhecer o meu cliente. Eu quero que ela venha, eu quero que ela seja ouvida porque eu quero saber se ela vai ou não vai reconhecer o meu constituinte. Então é nula. Não é só quando não houve a testemunha que é arrolada pela acusação, não. É nula quando não houve a testemunha arrolada pela defesa técnica. Ampla defesa contraditório. Então a defesa técnica pode perfeitamente querer dizer, já peguei processos que a acusação no rol da denúncia não trouxe a vítima na resposta à acusação do seu cliente. Eu quero vir. Quero vir minha tese negativa de autoria e eu quero que ela venha aqui dizer se ela reconhece o meu cliente ou não. Porque ela pode chegar lá e não reconhecer ou dizer que não fui ele. Tá certo. Perfeito. E essa aí, é o item agora qual? 97. 97. No que se refere a um procedimento de reconhecimento por pessoa que será reconhecida deverá, se possível, posicionada ao lado de outras pessoas com semelhanças físicas sem número definido de indivíduos. Está certo isso, não tem número. Para que a seguir a pessoa que tiver que fazer o reconhecimento seja convidada a apontá-la. Perfeito. Isso é a redação do artigo 226, salvo engano, inciso segundo. ou é o segundo ou é o terceiro. Mas eu acho que é o segundo. É mais letra de primeiro. Essa não teve o que fazer, não. Pronto. Aí qual é o item agora? Aí agora vem um textozinho, é o 98, mas tem um texto antes. Deixa eu ler o texto aqui para facilitar para você. Lê aí que eu estou procurando aqui a questão. Após ligação anônima, a polícia realizou busca em determinada casa, onde encontrou pessoas preparando pequenos pacotes de determinada substância, aparentemente entorpecentes, os quais foram apreendidos, além de arma de fogo de alto calibre. Durante a diligência, o delegado informalmente realizou entrevistas com as pessoas que estavam no domicílio. durante essas entrevistas, um dos indivíduos confessou a prática do delito e posteriormente colaborou com a identificação dos demais membros da organização. A partir das informações do colaborador, foi realizada uma ação controlada. Isso é processo ou dá mais para a parte de Paulo? Mestre com penal e tem processo penal e tem legislação especial. Mas tu fez essas aí já, não? E após, como diz o Padre. Mas também está desenrolado. Ainda assistiu o jogo. Meta-Bronquetão, irmão. Veja. 98. A busca domiciliar fundamentada em notícia anônima foi válida em razão da descoberta de situação que culminou flagrante delito. Uh! É errado! Falso! HC 611-918 do STJ não pode fazer busca e apreensão, não pode fazer violação domiciliar com simples notícia anônima. Não pode. Veja, Giovana, a gente já conversou isso diversas vezes. A minha opinião pessoal é que pode flagrante chuta a porta. Mas o STJ, sobretudo a sexta turma, tem assumido essa posição mais garantista e aí manda quem pode e obedece quem tem juízo. E o que interessa não é o que eu penso, é o que cai na prova. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Olha, a minha opinião pessoal é essa. Agora, se cair na prova, marque desse jeito. Eu também acho que pode meter o pé na porta, mas a gente pensa no vácuo assim balena, né? está errado aí. Olha, a substância apreendida deve ser submetida à perícia para elaboração do laudo de constatação provisória da natureza e da qualidade da droga. Análise que deve ser feita por um perito o qual, por sua vez, ficará impedido de elaborar o laudo. Fica não, pai. Ele pode elaborar o laudo definitivo. Está errado. Inclusive, está na lei de drogas. É texto da lei de drogas. Está lá no artigo 50, parágrafo 2º, eu acho, ou é o primeiro. É o parágrafo, eu não lembro não, mas destaque ativamente que o perito não faz o laudo. Eu vejo isso no meu dia a dia, lá nas audiências de custódia. Quando é flagrante de tráfico, a primeira coisa que eu vejo para além daquelas comunicações do 304 e do 306 é se tem um laudo de constatação para eliminar. Olha essa aí, Giovanni. Eita, falei nessa aí, viu? Essa próxima aí, sem. Falei, pode ver aí no YouTube do Júlio 21. Eu gosto dos professores do Júlio 21 que a galera se empolga mais do que os alunos. Eu vi, no bicho, eu vi, eu risquei aqui, mas eu recebi um direct de um aluno, eu mandei no grupo da gente, vou preservar, evidentemente, fazer. Luiz Carlos, caiu tudo que tu falou, bicho. Pois é, enquanto tinha gente brigando aí para trocar o terror do T-Pro, a gente no Júlio 21 estava dando aula para os nossos alunos, né? cada um pode o que planta, né? Quando eu vi essa seia, eu disse, rapaz, Luiz Carlos, vai soltar um boljão de fogo e depois vai tomar o outro comemoração, porque até eu vou tomar o outro comemoração essa questão aí. Faz uns 15 dias que você, Maurício, toma porrada e a gente toma, vocês tomam, só que a gente toma tapa. metem branca aí, Lula, a ação controlada na investigação de organização criminosa independe de prévia autorização judicial e parecer ministerial. Sabe por que essa está errada? Porque é o seguinte, eu bati demais nisso, eu disse o seguinte, que o artigo 8º, parágrafo 1º da lei de 12.850, tem como regra que a ação controlada precisa de apenas prévia comunicação, então não precisa de autorização, mas tem uma exceção, aí eu gritei, foi muito, já esticulei, sabe qual é a exceção? Se envolver droga, olha aí, se envolver droga é prévia autorização, artigo 53 caput, 53 inciso 2º e parágrafo único, quando se tratar de ação controlada envolvendo droga, droga, tem que ter prévia autorização, se fosse roubo de carga, qualquer outra coisa de organização criminosa, qualquer outra coisa que fosse organização, era prévia comunicação, agora, quando é droga, é prévia autorização, então... Só um detalhe, pessoal, está errada essa questão, deve passar, faltam só duas para terminar, mas só um detalhe, tem muita gente que pergunta assim, Giovanni, por que vocês têm a preocupação de ter professores como o Luiz, como o Paulo, como o Faso e tal, aí nos cursos de Caioce? Não só pelo fato de a gente estar trabalhando com alguns dos maiores professores do país, eu conheço o Luiz Carlos Segredo há uns 20 anos, eu acho que quando eu conheci o Lula eu tinha acabado de entrar na magistratura, se eu não me engano, tu tem 20 anos de Júlio Lula? Tem 16, mas eu tinha passado já e estava no meio do concurso, só o meu concurso passou 3 anos, né, do começo... Pois é, então eu conheço há 20 anos, que assim, além dele, de Faso, na relação extravagante, de Paulinho, em parte da lei penal, porque eu sou professor de penal, processo penal, por que eu faço questão que eles dêem essas aulas? Porque além de serem professores fantásticos, você vê que a gente está mesclando aqui a visão do delegado com a visão do juiz, quase tudo disso aqui é o dia a dia de Lula na vara criminal, eu acho que é assim, de cada 10 audiências, 7 são drogas, entendeu? Então você perceba a vantagem de você ter o processo penal no próprio delegado, que é feito a ter um juiz ali que está na linha de frente, é um desembargador do menino, é o juiz, ele não gosta dessa expressão não, mas eu tenho visto, o juiz de piso, eu sei que o juiz não gosta dessa expressão, é o juiz de entrada, o juiz singular, o juiz que está na vara, faz a doença do custo, do mesmo jeito, tem Paulo, por exemplo, que é delegado da DRAPA aqui, ele trata aquelas coisas no dia a dia, então quando aparece uma prova desse jeito que você vê que a casa dos professores não é só o professor que fica feliz não, todos aqui no Rio de Janeiro ficam feliz. Bota assim, juiz da infantaria, meu irmão. Juiz da, eu uso juiz de piso, todo juiz tem rabo porque eu uso esse estresse, é mais vício, velho. Vai lá, faltam duas, faltam duas para me matar, 101 Lula. De acordo com o STF, a entrevista informalmente conduzida por delegado durante a realização da busca domiciliar viola garantias individuais dos presos. Certo. Certíssimo. O bate-papo do delegado, durante a diligência, é nulo, ele tem que ser ouvido, tem que assegurar os direitos, o direito constitucional de permanecer em silêncio, não é? Se tiver um advogado, garantir a presença do advogado. Agora, essa, sabe o que é, Giovanni? É que esse métier policial de 15, 20, 25 anos atrás, que isso era a coisa mais comum do mundo com esse novo paradigma da, sobretudo do STJ, é tudo diferente do que a gente via na prática, não é? Hoje, há uma maior, uma maior preservação, um maior cuidado. E diz, devido à colaboração relevante, porque o final diz assim, o final do texto, durante as entrevistas, um dos indivíduos confessor e posteriormente colaborou com a identificação dos demais membros da organização criminosa, a partir de informações do colaborador, foi realizada uma ação controlada. Então, assim, diz, devido à colaboração relevante do preso para a identificação da organização criminosa nos áudios do IP, o delegado, com manifestação do MP, poderá representar o juiz pela concessão do perdão judicial, porque a colaboração premiada tem vários efeitos. A colaboração premiada pode resultar em perdão judicial, ela pode resultar em redução da pena, ela pode resultar em substituição de pena privativa de liberdade por restitiva de direito. E isso está na lei. Não estou inventando não. Está lá no artigo 4º, vou dizer exatamente o parágrafo do artigo 4º, aqui. Segundo, se eu não me engano, é o caput do 4º. É o caput? É, o juiz poderá a requerimento das partes conceder perdão judicial, reduzir de dois terços. Quando ele fala parte, aí você dá a entender que a autoridade policial não poderia, mas pode. o Supremo Tribunal Federal já julgou uma ação direta de constitucionalidade, salvo engano, é a 580, que diz que é possível que essa colaboração premiada seja firmada pela polícia também. Então, matou aí, delegado. Matou, delegado. Você quer fazer alguma consideração de agente? Que agente, são pouquinhos, são o quê? Duas ou três? Porque penal só foram duas de agente. Agente são uma, duas, três, quatro de processo penal. Pronto, então mata aí rapidinho que aí depois eu vou chamar uma nova live para falar da festa, delegado. Eu acho que a gente dá 86. Certo, mete bronca aí. Estou procurando, espera aí, segura aí. Segura aí. Quer tanta mensagem nesse grupo aqui. Não, e está chegando aqui e o povo fica agoniado. Homem, calma que eu vou comentar. Não, também não é. Mas assim... Pronto, eu vou derrubar essa transmissão aqui. Qualquer coisa tu me manda aí que eu faço comentário mais tarde. De boa? Achou aí? Lula? Tá bom. Eu vou procurar aqui, mas só são quatro itens e estava bem tranquilo, viu? Penal foram dois. Lula, obrigado por tudo. Valeu demais. Aí a gente vai se falando. Pessoal, eu vou derrubar essa transmissão recrutar os comentários de volta aqui. Eu vou derrubar essa transmissão. Daqui a pouco a gente volta para falar da peça e das discursivas e depois a gente comenta um pouco mais sobre Alfa. Lula, obrigado, filho. Boa noite. Tchau, Tchau, Tchau,